Um Jordan? Um humano? Um imperador bom? Um imperador ruim? Qual é a história real sobre a Mumu? Se este é o seu main ou pretende ser, vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E antes, eu tenho que lembrar pra você que esse vídeo é dividido em duas partes. A primeira, a gente fala as histórias que se passam sobre o seu champion, pra gente entender melhor de onde ele vem e como ele funciona. E a segunda, passamos um pouco mais sobre as skills e em qual lane ele deve jogar. Assim, você pode decidir se vai jogar com ele ou não. Então, lá na descrição, vai ter como você pular diretamente pras skills se você já tá interessado em saber se vai jogar com ele ou não. Então, bora pra esse vídeo. Vem comigo que eu sou o Zerg. Seja bem-vindo à evolução. Para entendermos um pouco melhor a história de a Mumu, nós temos que voltar a Shurima, aquele deserto antigo, onde também se vive Nasus, Renekton, Azir e Seraph. Eu quero que você lembre aqui logo de cara que essa história é contada muito antes de todos estes. A Mumu é tão antigo que ele apenas tem lendas sobre. Ninguém sabe se ele ainda vive, se ele é apenas uma fábula ou se realmente tudo isso existiu. Existem três lendas que são bem difundidas sobre a história de a Mumu. A primeira, ele era apenas um filho de imperador de uma família que deu muito azar e tinha uma maldição. Essa maldição faria com que a pele dele fosse ficando ruim e fosse caindo, fosse estragando de pouco em pouco, como se ele fosse apodrecendo. E isso faria com que a Mumu tivesse que ficar sempre muito ali preso dentro dos seus locais, não pudesse ter contato humano pra que não passasse pra ninguém. A Mumu sempre foi dito como o último da sua família. Então, por ser um filho mais novo, ninguém se importava muito caso ele ficasse vivo ou não, porque ele não poderia virar imperador no final. O tempo se passou e a Mumu conseguiu uma amiga. E por isso que passa muito na história que a Mumu sempre quis ter amigos. Então ele consegue uma amiga que era filha dos empregados do castelo, que sempre falava com ele pela porta do seu quarto. Mas a Mumu sempre com a porta trancada. Um dia, quando toda a família real acaba falecendo ali, ele acaba sendo o próximo escolhido para ser imperador. E essa notícia é dada pela sua amiga que resolve abrir a porta e entrar. A Mumu então abraça essa sua amiga, só que descobre que ele passa essa maldição pra ela. Essa maldição que ele passa pra ela faz com que ele fique super triste, faz com que ele queira acabar com isso. Só que ele é amaldiçoado mais uma vez. Sim, a mãe, se eu não me engano, a mãe desta menina, resolve então amaldiçoar a Mumu com a vida eterna. E ele tem que viver com essa maldição o resto da vida. A Mumu então acaba se protegendo com essas bandanas e fica vagando pelo mundo aí, triste, em busca de ter um único amigo. A segunda lenda já se passa com a Mumu sendo o imperador. O imperador que busca um item especial. O item que daria a vida eterna a ele. A Mumu então faz com que todos os seus escravos, nesta hora ele faz escravos, né? Os seus trabalhadores, seria um jeito antigo, então a gente trabalha ali mais com a ideia de escravos. Ele faria com que todos eles sempre ficassem em missões, nas tumbas e todos os lugares perigosos pra conseguir esses itens e sacrificava eles facilmente, sem problema algum. O problema sim é que todo mundo tomava ódio de a Mumu por causa disso. E quando ele conseguiu achar o seu item especial, o item que daria a vida eterna, ele foi trancado pelos seus servos dentro dessa tumba. A Mumu então ficou lá nessa tumba muito e muito tempo e assim ele tinha a vida eterna por causa do item, mas não conseguia sair de lá até que ele enlouqueceu e arrancou a própria pele e assim ficou enfaixado lá pra sempre. E está preso até hoje em uma tumba com o seu item especial. Já a terceira lenda de Mumu é que ele era um imperador muito bondoso que achava que todo o seu povo era bondoso igual. E ele resolveu então se disfarçar de mendigo e ir em busca de alguém pra ajudar. Só que isso nunca aconteceu. E a Mumu então ficou decepcionado e sumiu. Por isso que ele hoje não aparece em local algum. Essas três lendas de Mumu são lendas que passam de tempos em tempos, mas que ninguém sabe dizer se realmente é verdade. A única coisa que temos na lore de Mumu mais à frente é que um velho contador de história passa se contando essas histórias para uma roda de meninos menores, como se fosse uma fábula mesmo. E nessa história ele fala que entrou em uma montanha, entrou em uma pirâmide e quando ele fica preso dentro dessa pirâmide ele escuta um choro de uma criança. Neste choro de criança ele fica pensando será que tem uma outra entrada e vai atrás pra ver o que está acontecendo. Quando ele chega lá, uma pessoa vira pra ele e fala que quer ser meu amigo? E segura no braço dele. Na hora que segura no braço dele a maldição começa a repassar pra este contador de história e ele dali consegue fugir acha uma segunda saída e conta que isso aconteceu com ele várias vezes. Muita gente nessa roda fala que é só uma lenda que isso não existe e assim por diante. E a única coisa que sabemos é que uma pequena menina antes de ir dormir depois da história acabar pergunta pra ele mas como você perdeu o seu braço? E aí ficamos naquela dúvida se realmente ele encontra o Amumu ali ou se não. Também existem pessoas que contam que já viram o Amumu sempre em busca de amizade sempre chorando sem a gente saber se ele é do bem se ele é do mal se ele é uma lenda ou se é um imperador real que realmente está amaldiçoado pra viver pra sempre. Agora vamos falar sobre as habilidades de Amumu. A passiva de Amumu chamada KOK Amaldiçoado faz com que ele dê danos verdadeiros no inimigo assim que ele consiga bater. E cada vez que ele bate ele vai renovando esses danos verdadeiros que ele consegue dar. Esse dano verdadeiro é colocado através de dano mágico tá? Então resumidamente quando o Amumu dá um ataque básico a alguém todo o dano mágico que ele toma do próprio Amumu ou de outro personagem é feito como dano verdadeiro. Então é bem forte e o Amumu consegue estragar alguém marcar alguém ali bem pesado com essa maldição dele. A segunda habilidade de Amumu a primeira habilidade teve a passiva e teve a primeira é o lançar bandagem. É a mais clássica das habilidades onde ele lança as bandagens dele mesmo as faixas que tem e se pegar o adversário dá dano e dá stun. Essa habilidade que todo mundo já viu é a habilidade mais usada e é a que ele mais vai utilizar mesmo porque ele pode dar engage e desengage com ela porque tem como você combar com alguns itens que é bem legal dá pra ele parar no meio dessa habilidade. Então é muito bom é principal pra estartar o adversário mesmo. A segunda habilidade é o desespero. A Amumu então chora e faz uma poça de lágrimas ao seu redor o que dá dano máximo dando a vida máxima do seu adversário. Então seu adversário tem muita vida ele toma muito dano e Amumu então consegue derrotar tankers muito bem e muito fácil. Já a terceira habilidade Amumu faz com que ele fique mais tanker. Ele consegue ele tankar mais pancadas dá um pequeno slow o que é dito na tradução em inglês mas na BR não isso é meio estranho e ainda causa dano aos inimigos próximos. Se ele toma dano ele ainda tem uma recarga diminuída e isso é bem bacana faz com que a Amumu aguente muito tempo dentro da teamfight e fique muito forte ali. E por último nós temos a ultimate do Amumu que também é bem conhecida por ser bem forte ela chama-se a maldição da múmia triste. A Amumu então chega em área dando um stun parando todo mundo e dando dano em todo mundo também. Essa teammate tem um cooldown simples é até legal não é tão grande e o Amumu consegue soltá-la em área o que faz um estrago geral quando ele comba os adversários. Então combando todas as habilidades que batem em área conseguem deixar ele mais tanker ainda tem um stun da bandana e da ultimate faz com que ele consiga parar um time inimigo inteiro por alguns segundos e fazendo com que o seu time tenha uma vantagem muito grande. Amumu trabalha na jungle desde o início não é um bom personagem para os primeiros níveis até o nível 5 ele evite teamfights com ele mas pós nível 5 você tem uma vantagem muito grande consegue dar engage muito fácil consegue dar bons ganks também não quer dizer que você não vai gankar antes do nível 5 mas você consegue fazer um gank muito bem executado se você estiver bem preparado. Amumu é forte vale a pena você pensar em jogar com ele principalmente quando você está em sincronia com o seu time. Tomara que vocês tenham gostado da história do Amumu eu acho ele bem bacana a história dele ainda é nebulosa não se sabe se ele é verdade ou apenas uma lenda contada com o tempo mas vale a pena jogar com o personagem eu vou ficando por aqui um beijo para vocês até a próxima falou fui é é eu eu i